Siga a dica e vem comigo! Pessoal, correção da prova do IFES, questão 22. Vamos lá? Valéria vai fazer uma viagem e precisa arrumar sua bagagem, mas esqueceu a senha que abre o cadeado da mala. Ela esqueceu a combinação com três algarismos que escolhera como segredo, mas sabe que atende às condições abaixo. Então vamos ver. Então nós temos três números para pôr aqui. Vamos ver a primeira condição. Os números escolhidos variam de 1 a 6. Então você pode escolher 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6. Tranquilo? Então já foi a condição 1. Não havia repetição de número na combinação. Então aqui tem que ser tudo número diferente. O primeiro número escolhido é ímpar. Quem é ímpar aqui? O 1, o 3 ou o 5. Então você pode colocar qualquer um deles aqui, para começar que é o primeiro. Vamos usar o 1 mesmo. Então aqui, quantas opções? Eu posso colocar o 1, eu posso colocar o número 3 ou eu posso colocar o número 5. Então para esse primeiro dígito eu tenho três opções. Essa, essa ou essa. Ok. E os demais? Então risca o número 1. Eu já usei ele aqui, não pode ter repetido. Bom, para colocar nessa segunda posição, eu poderia escolher qualquer um desses. 1, 2, 3, 4, 5. Então aqui eu tenho cinco opções. Faz de conta que é o número 2. Eu posso escolher qualquer um desses. Então já usei o número 2. E para essa terceira posição, 1, 2, 3, 4, eu posso escolher qualquer um desses quatro. Faz de conta que é o 3. Está aí, esse seria o segredo. Basta agora você multiplicar. 4 vezes 5, 20. 20 vezes 3, 60. Então está bem tranquilo. Se você lembrar do conceito aqui de contagem, vai direto. Tranquilo? Então essa aqui, cadê? Letra E. Ó, essa aqui foi bem tranquila. E também está bem realista para o nono ano. Tranquilo? O 14 e o 20, só Jesus na causa. Pessoal, espero ter ajudado aí. Conto com você para dar aquela força aí para o canal. O canal só existe se você contribuir de alguma forma. E a forma que eu estou te pedindo é simplesmente se inscrever, seguir, curtir, comentar. Tudo isso me ajuda. Tranquilo? Eu espero de coração que eu tenha conseguido te ajudar e tirar suas dúvidas. Simbora aí. Pessoal, está gostando das dicas? Ajuda o canal. Deixa seu like, curta, comente, compartilhe, inscreva-se. Obrigado!